Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma garrafa craquelada. Olha como ficou essa garrafa. Vamos lá aprender? Bom, aqui está a garrafa. Primeiro a gente vai limpar a garrafa, passar um pano com álcool. Aí depois a gente vai vir com o primer. Eu estou usando esse primer aqui, para metais, pet e vidro. Nos meus outros vídeos, já estou ensinando como passar o primer. Depois que eu passei o primer, eu vou vir com uma tinta acrílica ou PVA. A que você tiver, certo? Porque nós vamos estar usando a tinta craquelé. Então você tem que passar uma tinta que dá o contraste com o craquelê, com a tinta craquelé que você for usar. Neste caso, eu vou estar usando a tinta branca. Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah não? Então, se inscreva aqui e ativa o sininho. Pode ser a tinta acrílica ou a tinta PVA. Então aqui agora, nós vamos passar a tinta, eu estou usando a tinta acrílica branca. Para ela dar o contraste com a tinta craquelé que eu vou estar usando. Que vai ser a tinta, vai ser a junrosa que eu vou estar usando. Pronto, ó. Aqui já está sequinha. Então agora, nós vamos estar usando essa base para craquelé. Essa base, ela precisa ser usada em toda a garrafa. Sem essa base, não vai craquelar. Então a gente vai estar usando a base e a tinta, tá? Então sempre agita toda a tinta que você for usar. Agita antes, tá? Aqui nós vamos fazer. Vamos pegar essa tinta, essa base, né? E vamos passar em toda a garrafa. Isso você vai fazer em toda a garrafa e vai esperar secar. Inclusive, aqui no fundo. Eu já tenho uma aqui de seca. Que eu já passei a tinta branca, já passei a base. E agora nós vamos estar passando a tinta craquelé, que é essa que vai fazer craquelar. Você vai pegar, pode depositar bastante. E para fazer isso, ó. Não pode repassar em cima. Então você vai ter que cobrir. Pode passar em X. Se você colocar pouquinho, o craquel vai ser menor. Então é bom carregar que o craquel vai ficar bem grande. Pode fazer com a buchinha? Também pode. Não precisa ser só com o pincel. Você pode estar usando a buchinha e dando batidinho. Só que os cracos não vão sair igual. Vai ficar diferente. Mas pode sim estar usando a buchinha aqui. Agora eu vou dar uma secada aqui no fundo. Para vocês verem como é que fica. E pode deixar ela secar, craquelar naturalmente. Deixa lá que ela vai craquelando. Mas como eu não tenho como apoiar, eu vou secar aqui o fundo. Tá? Olha como ela vai ficando, ó. Tá? Que eu fico secando com... Só para mostrar como que fica. Isso aqui eu coloquei o... Você pode colocar o soprador. Ou se você não tiver o soprador, o secador no forte, tá? Ó. Mas eu gosto de deixar ela estar secando natural. Sem estar colocando secador. Agora eu já tenho uma aqui, ó. Seca. Né? Toda craquelada. Pode ver. Coloquei bastante. Olha os cracos. Como fica grande. Depois dela toda pronta, você pode estar usando esse verniz, tá? Pode ser o fosco. Pode ser... Aí usa o que você quiser. Eu vou estar usando o geral, tá? Que é esse verniz aqui, ó. Verniz geral. E assim fica a nossa garrafa. Aí depois que você terminou a garrafa, aí você coloca a decoração. O lacinho. Você pode colocar... Ó. Essa eu coloquei esse lacinho amarelo, mas você pode estar fazendo o lacinho. O vermelho. Pode estar colocando. Aí você usa a sua criatividade na decoração da garrafa, tá? Ó. Essa aqui já está chegando a Natal, ó. Um dourado, ó. Pra enfeitar a mesa. Então aí você usa a sua criatividade. Espero que você tenha gostado. Esse aqui é um pote de palmito. Eu coloquei vermelho embaixo. E coloquei a tinta craqueleta dourada em cima. Espero que vocês tenham gostado, tá? E tá aí. Mais um trabalhinho. E aí, gostaram do vídeo? Então se inscreva no canal. Enche de like. Me siga no Instagram. No Facebook. Deixe seus comentários. Que eu vou responder a todos. Espero. Não é que espero. É espero. Vamos lá. Enche de like. Faz um rica. Saiu. Sei que você vai apresentar um monte de coisa pra rir da minha cara. Meu Deus. Deu um branco. Peraí. Tá ruim, né, Anderson? Fala o que que tá ruim que eu melhoro. O que que errou? Fala aí onde que errou. Tá sabendo da novidade? Ah, não? Então eu vou te contar. Eu lancei um curso online pra quem quer iniciar no artesanato. Eu vou deixar na descrição o link pra você saber mais.